Nesse espetáculo aí, eu tenho alguns amigos aqui conhecidos que estão nessa peça que a gente vai assistir. Gente, maravilhosa! Eu liguei pra até um ator amigo meu que tá fazendo esse espetáculo antes de rir. Eu falei, ó, vou te assistir, hein? Aí ele pra mim, é hora de morfar. Eu falei, ué, agora? Não sei se o espetáculo é sobre Power Rangers ou alguma coisa. Eu fiz essa peça. Eu fui o mastodonte. Mentira! Muita gente não sabe. Foi muito legal! E assim, eu sou da companhia de teatro, não sei se vocês conhecem. Qual que é a companhia? A minha companhia de teatro é... Vem aqui por trás, pode vir. Maravilhosa, eu conheço essa. Eu conheço também. Essa é famosíssima. Muita gente já fez. Eu tenho muitos amigos, inclusive, eu tinha um namorado e ele chegou a ser diretor, né? Que toda noite, quando ele chegava em casa, ele falava assim pra mim, bota só dois dedinhos. Aí eu falava, bom, se você só quer dois, quem sou eu pra falar três? Pra mim, amor. Eu deixo, é paz e amor. É paz e amor. Doida de dia é isso. Doida de dia é paz e amor. É. A toa é assim mesmo. Outro dia eu cheguei aqui na coxinha, tava a Rafa aí na bote lá atrás, aí eu só viro e falava assim, tá mole, mas tá bom. Tá contando coisa nossa. Olha o perigo aí. Ai, gente, essas coisas são tão normais. Eu sou uma pessoa que isso aqui é mais velha que vocês. Mais velha não, porque eu não envelheço, eu atualizo. Olha. Maravilhosa. Maravilhosa. Tá certa. Olha, quanto mais o tempo passa, melhor eu fico. Verdade. E eu digo pra todos vocês com o coração aberto, digo mesmo, você tem o cheiro da minha avó. É isso. Liberaram a bilheteria. Vinicinho, deixa que eu puxo. Deixa que eu puxo. Vou fazer um pedido. Por favor. Quero te perguntar se por acaso você topa fazer um espetáculo infantil comigo, aliás, com a gente, com o meu elenco também. Imagina. Gente, eu tô completamente apaixonada por vocês. Tô aqui pra isso, amor. Pode trazer, fantochinho, vamos fazer. Agora, é boneco, é fantoche, eu vou estar com o violãozinho. Nabote vai fazer o portuguito, você a Lolozita. Tá. Tá, Tamires vai contando a história e eu vou musicando. E eu fico de árvore. Vinicinho fica no seu canto, ok, Vinicinho? Brincadeira, ele é o nosso músico também. Olá, pessoal. Começa agora o nosso espetáculo infantil. Sim, Rafa, hoje a gente vai contar a história dos dois amiguinhos. Lolozita e portuguito. Oi, 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 oi. Era uma vez, Lolozita e portuguito, eles são amigos e vivem tão felizes. Não é isso? É, tá bom. Começo, tá bom. Vai, vai. Bonitinhos. Bom, conta pra gente, Tamires. Eles estavam numa floresta encantada. E nessa floresta tinha muitos bichinhos, mas também tinha coisas perigosas. Ai, tomara que não seja tiro. Tomara. Se for tiro, já sabe, se joga. Se joga no chão, como a gente ia aprender. Isso. Entendi, bonitinho. Vou fazer a cantoria e você continua, portuguito. Contei. Saí de casa e vi que o céu estava azul. Encontrei na mata e observei um... Cu. Não. Não pode xingar. Foi ele. Foi ele. Observei um bichinho. Nossa, eu tô chocada, sabia? Poxa, Lolozita. Eu não falo um palavrão, caralho. E sou obrigada a ficar ouvindo ele xingar. Puta que pariu, não quero. Ei, tá muito lindo. Um pouquinho suja. Lolozita. Lolozita. Portuguito boneco bonito, talvez mais bonito do Brasil. Ficou chateado com o amiguinho e mandou ele pra puta de barulho. Não, não, calma. Pra outro lugar, portuguito. Pra outro lugar. Pra outro lugar, mandou. Muito fofinho. Pra casa do caralho. Não. Por favor. Eu vou pedir pra vocês. Não dá pra fazer desse jeito. Vocês tão falando besteira, por favor. Coisa de putaria, chega. Chega.